O último hino chama Pequena Vila, Vila de Belém, cadê? Pequena Vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas suas trevas resplende a eterna luz, incomparável divindão nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos dai a Deus louvor e aos homens proclamai as novas lá dos céus. Estrelas matutinas em vosso resplendor, vibrando os ares públicas de Deus, o eterno amor. O dom glorioso divinal tem um alar de paz, aos homens o Senhor concede graça e paz. Sereno e muito humilde, vem ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim. Tá bom? Amém.